. . . . Acho que tá ok. Fala pessoal por vocês, hoje a gente tá aqui com umas pequenas mudanças, não é? Pra fazer negócio, eu tô com o braço articulado agora, eu consigo mexer o monitor bem melhor Aqui, eita poxa, consigo mexer bem melhor, posicionar a câmera e tal, como é uma webcam Ela tá no topo do monitor, né? Então, com o braço articulado bem melhor pra mexer E bom, hoje a gente vai ver a história do Mega Man 5 E antes disso, né? Como eu tô fazendo novamente, eu vou ler a minha review do Mega Man 5 Depois de ter jogado ele, né? E a review foi bem mediano, nem muito fácil, nem muito difícil Nada mais acrescentar. É isso aí, eu diria que foi uma ótima review, sim É uma ótima visão do que vamos ter a seguir E bom, ok, Mega Man 5, vambora Fala aí rapaziada, aqui é o Fábio e seja bem-vindo ao Jogando a Saudade Hoje nós vamos seguir com essa deliciosa maratona Inclusive, uma coisa que eu reparei, que eu reparei não, né? Que falaram Que depois que me falarem, que eu reparei Ah... O meu ódio é um pouco estourado, né? Eu vou fazer o seguinte, vou abaixar um pouquinho aqui Ah, vou abaixar pra aqui também Ok Ok Eu acho que já tá o suficiente Eu vou ver depois quando eu... Quando eu for ver o negócio Eu tô lembrando muito que eu vou fazer esse jogo, eu tenho que lembrar Ah, eu tô lembrando Nossa, fazia chato, hein, não mano Ah, eu tô lembrando Ah, eu tô lembrando Como só Mega Man 5 A crítica sobre ele foi praticamente a mesma do Mega Man 4 Alguns reclamando da falta de originalidade, outros elogiando, mas no geral ele foi bem recebido Eu falei no episódio anterior que Mega Man 4 foi lançado nos últimos anos de vida no Nintendinho, certo? Então, Mega Man 4 foi lançado em 91, no mesmo ano que o Super Nintendo foi lançado Mega Man 5 foi lançado um ano depois e ainda a gente tem o Mega Man 6 pro Nintendinho Então a cara que eu tava realmente apostando na força da franquia pra continuar vendo Isso que eu tinha falado no último vídeo Mano, os cara Os cara lançaram negócio no 91, lançou o Super Nintendo Aí Lançaram mais dois jogos ainda Eu nem sei que ano que o 6 saiu, velho Vamos dizer que ele saiu Saiu um Cada um um ano de diferença Os malucos fizeram jogos Por Nintendinho Três anos depois do Super Nintendo ter saído, velho Na moral Vendendo jogos E que força, não? A gente tá falando desses jogos maravilhosos até hoje Trinta anos depois do lançamento do primeiro jogo Pois é Dia 17 de dezembro desse ano Nosso Bombardeiro Azul vai completar seus trinta anos de pura felicidade Uau E mais uma vez a gente teve o famoso concurso de chefes, né? Que os recordes continuavam a ser batidos Já que foram incríveis 130 mil participações que decidiram os chefes Isso mesmo Só 8 mil participações A galera tava bem engajada no negócio dessa vez, né? Infelizmente eu não consegui saber se teve algum prêmio, né? Pros oito primeiros colocados Mas provavelmente teve sim, alguma coisa O pessoal não ia participar pra nada, né? Bom, apesar que ter o meu desenho no jogo já ia ser um prêmio suficiente Aqui é importante lembrar do papel do Portoman também No jogo passado Já que ele se recusou a se submeter aos planos malignos de Willy E resgatou a pobre Kalinka Evitando assim que Mega Man acabasse machucando o Dr. Cossack Sem necessidade Então a gente tá nessa fase de transição Entre o Protoman preso ao Dr. Wily Por causa do favor que o Bigodão fez pra ele Nossa, velho Putzinho Mas que fase chata que foi essa da água, hein, velho Eu nem lembro quanto tempo eu passei nessa fase E o Protoman que... É porque eu lembro que eu fiquei... É porque eu acho que eu tava com... Com uma vida só Eu tava com uma vida só E tava com pouca vida nessa última vida Tava com pouca energia nessa última vida Aí... E eu não queria voltar a fase inteira Então eu fiquei no save state voltando no início É... Refazer esse troço todo Morrendo várias vezes E luta pela justiça Com isso evidenciado Vamos ao que interessa E a gente já vai ver aqui o comercial japonês E a abertura do jogo Vambora Vambora ih, eita TáAVURRior Pra nem você tô voando Está vendida! Rockboard? Rockboard? Capcom. Capcom. A potion. Oh meu Deus, ele sequestrou o Dr. Violin Dr. Violin, Dr. Leite Dr. Violin Pois é, já no início daquele nó na cabeça Como assim Protomei é o vilão agora? Ele não se voltou contra o Willy? Ou pelo menos não tinha ficado tudo bem? Seria esse um daqueles plot twists Nos quais o vilão se faz de bom moço Só pra ganhar a confiança do pessoal do bem e traídos Eu não vou mentir que até seria uma parada interessante Se isso acontecesse, apesar de ser bem sombrio E seria até que inteligente da parte do Protomei Ter salvado a Kalinka Porque numa tacada só ele ia conseguir a confiança do Mega Man Dr. Leite e principalmente do Dr. Kossak Numa situação em que ele tirasse vantagem desses relacionamentos Poderia inclusive usar o Dr. Leite e o Dr. Kossak Pra torná-lo mais forte Ou pra fazer melhorias antes de finalmente se voltar contra eles Acho que eles não usaram essa ideia Porque em Mega Man 3 a gente já teve algo parecido Com a traição do Dr. Wily ao roubar o Gama, né? De qualquer forma é algo a se pensar E uma história interessante de se imaginar Sobre como a gente vai iniciar Eu acho que é diferente se você vai poder fazer Não seria uma ideia ruim ter feito isso A história desse jogo A gente tem duas versões do prólogo Uma do manual japonês e outra do manual americano Mas não tem muita diferença na história Entre o prólogo Uma do manual japonês e outra do manual O tamanho do bicho, velho O americano Mas não tem muita diferença na história Entre as duas A versão americana começa com o chamado do Dr. Kossak Para o Mega Man No qual ele diz o seguinte Kossak chamando Mega Man Kossak chamando Mega Man Responda Mega Man O Proto Man ficou louco A prefeitura e o porto espacial Foram completamente destruídos E a rede elétrica E sem colapso Eu nunca vi tanta destruição assim Eu sei que você está preocupado com o Dr. Light Mas sua primeira obrigação É tirar a cidade das ganhas Dos robôs do Proto Man Eu posso modificar seu Mega Buster Para fazer ele ficar um pouco mais forte Mas o resto é com você Dr. Light E eu estivemos trabalhando num projeto especial Só que ainda não está pronto Talvez eu consiga fazer ele funcionar Pode acabar sendo de grande ajuda para você Então é muito cuidado Mega Man Parece que o Proto Man Está muito mais cruel Que da última vez Ou o que pensávamos Que ele poderia ser de cruel Boa sorte, câmbio E desligo Deu para ver como é vago esse prólogo Não dá para saber quase nada Sobre o plot O Dr. Kossak Falando não sei o que Do Dr. Light Depois de robô do Proto Man Um tal projeto secreto Umas coisas bem vazias A versão japonesa É mais detalhada E é narrada dessa forma No ano de 2000 X Rockman estava dando duro Em sua missão de ficar de olho No Dr. Wily Mas depois de dois meses Da última luta entre eles Até mesmo o Rock Estava começando a relaxar E aproveitar um pouco a paz Só tinha ainda Uma questão que o perturbava Então resolveu pedir ajuda Ao Dr. Light Doutor Que tipo de pessoa É o Blues afinal? Infelizmente Seu criador Não conseguiu responder Naquele mesmo momento Eles receberam Uma notícia Do Dr. Kossak Que havia terminado Seu novo trabalho Com um assistente Para o Rockman O pássaro robô Beat Por saber disso O Rock imediatamente Se teleporta para o Ah foi no 5 Que apareceu o Beat Para a primeira vez Onde é que foi Que eu parei Os negócios Acho que eu terminei O MH-68 Não foi? É eu terminei O MH-68 Vai demorar um pouquinho Para eu chegar Na história De onde eu estou atualmente Laboratório do cientista russo E enquanto ele conversava Com o Kalinka Na sala de Star De repente recebeu Uma chamada de vídeo De emergência Do Dr. Light Eu não tenho como Confirmar isso direito Mas um grupo de robôs Está atacando a cidade Parece que o Blues Está liderando eles Não pode ser Rockman volta Às pressas para casa Mas só dá tempo De ver o seu querido Criador ser raptado Por uma figura Que de longe Se assemelhava mesmo Ao Blues Mas por que ele faria algo assim? Não havia mais tempo Para pensar A única escolha de Rock É ir atrás de Dr. Light Sem pensar duas vezes Sob o barulho de armas Disparando a batalha De Rockman Contra o misterioso Exército de robôs Liderados por Blues Acaba de começar Está vendo Capcom Dos Estados Unidos Se vocês tivessem Se esforçado um pouquinho Conseguiriam fazer Um prólogo decente Igual o japonês De qualquer forma O problema inicial é esse Protomerum Um cara legal Mas de repente Ele solta oito robôs Para causar destruição Por aí E ainda por cima Sequestra do Dr. Light Está mais do que óbvio Que é preciso investigar O que está acontecendo E nada melhor Que começar uma investigação Dando fim nesses tais Robôs destruidores É que eu acho que nessa época Não tinha tanto negócio De pessoa se importar muito Com histórias de jogos Era tudo muito Muito cru Diria Muito calminha Alguma coisa assim O pessoal não ligava muito Para a questão de história De jogos Tipo assim Continuidade Parada assim Só coloca alguma coisa Que eles vão se divertir É isso aí O primeiro deles é o DWN-033 Gravity Man Esse robô Como o nome já diz Tem a habilidade De controlar a gravidade De um local Usando a unidade tecnológica Instalada em seu corpo Aqui em Mega Man 5 Ele ocupou um instituto De pesquisas gravitacionais Para usá-lo contra Mega Man E evitar que ele conseguisse Salvar seu criador A única arma que ele tem É um Buster bem humilde Mas associado Com o seu Gravity Hold Que possibilita manipular A gravidade em torno Do seu oponente E a sua própria Criando movimentos aleatórios Para confundir Ele é chato Mas não é difícil Diria o inimigo O Gravity Man Acaba se tornando O inimigo respeitável E por causa De suas habilidades Ele prefere Não se aventurar no espaço Já que no vazio de lá Não tem gravidade suficiente Para ele poder manipular Talás Tará Tará O próximo é o DWN-034 Waveman Ele não parece Um tio pançudo Armado com seu Water Wave Ele ataca Com colunas de água Pressurizada Que vão sendo produzidas Na direção Do inimigo Não bastando isso Ainda tem um arpão No seu braço direito Para causar mais estrago Ainda na galera Só que seu estilo de combate É a distância mesmo Então se alguém For enfrentar ele No mano a mano Provavelmente o Waveman Perderia Esse Netuno metálico Foi feito para ser Um ótimo combatente Tanto dentro Quanto fora da água E nos eventos de Mega Man 5 Invadiu e tomou controle De uma companhia Que administrava A qualidade da água Só isso É ele vai falar das personalidades Com o número DWN-035 Ninguém menos que o Stone Man Esse também é bosta A arma dele também O Stone Man é bosta Ele é cegante Esse cara foi feito Esse cara foi feito Para parecer e ser Tão durão Quanto um monte de blocos O papel dele na trama Era ocupar uma montanha Bem alta E ajudar o Giroman A tomar um jardim Suspenso no topo dela E para tentar impedir Que Mega Man Chegasse até o Giroman O robô pedregulho Toma vantagem De seu peso Provocando tremores Saltando e cair do coltudo Só que fazendo isso Seu corpo acaba Perdendo pedaços Mas não tem problema Ele consegue se reconstruir Facilmente A arma principal dele É o Power Stone Um escudo feito de pedras Que flutua ao redor dele E arrebenta qualquer coisa Que aparece na frente E já que falamos dele É a vez do DWN-036 Giroman Giroman Esse robô teve seu design Baseado na ideia De um helicóptero Mas eu não consigo Me acostumar com esses pés Cara Olha que porcaria Que que isso Eu ia falar Eu ia falar Que é a parada Do helicóptero Pra você não Pra mais pousar Na água E parada assim Mas pô Esse troço não bora É metal Então eu não sei Isso véio Originalmente Ele deveria ter Um dispositivo de voo Como se fosse um foguete Ou uma turbina Mas esse esquema Foi trocado pelas hélices Que tem agora Porque faltou grana Na hora dele ser feito Como eu disse antes O trabalho dele Era tomar o tal Jardim suspenso No topo da montanha Pra poder conseguir Uma grana Com os ingressos Que os visitantes Pagavam pra conhecer O local E assim quem sabe Ele não teria O seu design original Finalmente feito O único problema É que quando ele chegou lá E tomou o lugar à força Ninguém mais quis ir Fazendo o plano dele Por água abaixo A arma dele é o Jiro Atak Que na prática São eles que Ele pode controlar Se vão pra cima Ou pra baixo Ok O DWN 037 É o misterioso Starman Criado para nada menos Que exploração E combate No espaço Eu acho Eu acho Que eu comecei O primeiro chefe Que eu frentei Eu acho que foi Starman Não foi? Eu acho que foi Porque eu lembro Que ele foi fácil Além de ser projetado Para ter uma enorme Agilidade e capacidade De luta aumentada Em condições De pouca gravidade Nos eventos De Mega Man 5 Ele foi responsável Por ocupar Uma base orbital Abandonada Na órbita da Terra Sendo capaz De se tornar O novo supervisor local A arma especial dele É o Star Crash Com a qual Cria uma barreira de energia Em forma de estrelas E além de protegê-lo Ele pode lançar Contra os inimigos Venceste E o Robot Master Preferido dos mineiros O N038 Charge Putz grisa Esse cara é muito chato Na moral Esse cara é muito chato Sério A pausa Esse trem Que na verdade Foi feito com base No design de uma Maria Fumaça É um robô que serve Como disfarce Para o transporte De materiais Digamos Suspeitos Mas o interessante Sobre ele É que a energia Que ele usa Para viver Não é solar Nem nuclear Como a gente Está acostumado a ver O cara vive Na base do carvão E do vapor de água Caraca Para atender Sua potência total Ele precisa De muito mais combustível Do que se tivesse Apenas um núcleo solar Por exemplo Mesmo assim Ele pode ser considerado Um robô muito forte E ataca seus inimigos Colidindo contra eles A uma grande velocidade A arma do Power Do Stone É uma bosta De acertar É até horrível Tem que saber Distância certa Para estar do cara Tem que saber Distância certa Para estar Do inimigo Para poder contar Que você vai acertar Ele Na primeira vez Que girar Que na segunda vez Você não acerta O Napalman O Napalman Esse arsenal robótico Foi feito Para proteger Uma fábrica De armas secreta Onde passava Seu tempo livre Coletando e procurando Armas tão fortes Ou mais fortes Do que as Que ele já tinha E é fácil entender O porquê Esse negócio É um tanque bípede Seria isso outra Referência a Metal Gear? Bom, teorias a parte O corpo dele inteiro Tem mísseis Busters Armas E não sei mais o que Mas a arma principal dele É a Napalm Bomb Que são justamente As bombas vermelhas Nos braços dele Não contente com isso Ele ainda tem um canhão Na cabeça E seis mísseis teleguiados Em seus ombros Três em cada ombro E um propulsor nas costas Para dar a ele A velocidade Que o peso impediria Que tivesse Parece que a tal fábrica Realmente tinha algo Muito secreto a esconder Para precisar apelar Para um bicho desses Só mais uma? Ou E para fechar O último robô Sob comando de Protoman O DWN-040 Crystalman Pois é Já chegamos No 40 Lembra lá do Giroman Que invadiu o jardim suspenso Para conseguir juntar uma grana? O Crystalman Foi feito Praticamente com o mesmo objetivo Criar cristais Que pudessem ser vendidos E juntar uma grana também Pois é Mas bateu forte Para os Robot Masters Mas esse processo De criar cristais Pode ser usado Como arma E no caso Se chama Crystal Eye Ou olho de cristal Em português Que são esferas Criadas instantaneamente As quais Crystalman Lança Na direção do inimigo E ainda se fragmentam Quando quebram Gerando danos adicionais Agora sim Cristais nos braços Que estranho Antes como foi comentado Bem no início do vídeo O Dr. Kossak Estava trabalhando No pássaro Support Beat Para que Mega Man Fosse capaz de usar A ajuda desse camaradinha No jogo Ele precisou Obter em cada uma Das fases Oito itens Que formam O título do jogo Ou seja Mega Man 5 Com todos esses itens Coletados Agora é possível Chamar Beat Para ajudar Além do passarinho Gente fina Tem um item A mais no jogo Chamado Super Arrow Com esse item Mega Man atira uma flecha Que gruda na parede Dá para ficar em cima dela Enquanto ela está presa Na parede Era no 5 ou no 6 Que tinha a garra Porque eu lembro que Eu lembro que tinha a garra E tinha um outro Um outro item secreto Que eu acabei não pegando Ou flutuando E legal que a garra Aquela garra Eu peguei Muito no aleatório Eu fui para o lado do negócio Sem querer cair no buraco E lá embaixo tinha Vindo como meio de transporte Alternativo ao Rush Jet E para ganhar essa flecha Nervosa Basta derrotar o Starman Agora sim Seguindo com a treta Está na hora de ir atrás Do traidor Em seu castelo Afinal você não é um vilão de verdade Se não tiver um castelo Certo? A primeira fase é cheia de obstáculos Buracos e inimigos Para enfrentar O estilo da fase realmente A primeira fase é cheia de obstáculos Buracos e inimigos Mas pelo lado bom A gente não tem mais Um marini Um rush marini O estilo da fase realmente lembra Um castelo medieval Principalmente as silhuetas no fundo Até parece que a gente voltou no tempo Parece também que é a entrada do castelo No fim Quem vem dar as boas-vindas É um dos robôs que Protoman Estava usando como guardas costas Chamado Darkman Guardas costas Os ataques desse inimigo Que tem esteiras no lugar dos pés São muito difíceis de desviar É quase um prank de guerra Nossa Eu me lembro que eu fiquei preso Com esse bicho Ele ficou tipo Encostando em mim Sem parar Eu não conseguia fugir dele Mesmo Mas quem tá preparado pra guerra De verdade é o Mega Man Que nem perde tempo E dá um fina sem vergonha Domoles Na segunda fase Já estamos realmente dentro do castelo E como um castelo que se preze Tá cheio de armadilhas por aí Começando pelo teto com espinhos E o chão que não existe Passando Eu acho que eu passei dessa parte aí Ouvindo Sadness and Sorrow Do Naruto Por tudo isso O Rock enfrenta outro guarda costas De seu irmão mais velho O Darkman 2 Essa segunda versão do inimigo É cinza E consegue criar barreiras Electromagnéticas Ao redor de si mesmo Apesar que De primeira Se é um choque Ver um bicho feio desse É preciso manter o foco E salvar o Dr. Light Com isso em mente O Rock destrói mais um inimigo Em sua jornada Cada meteu era essa Cada meteu é essa não Só mais uma Bora A terceira fase É uma escalada Pelo lado de fora Já passou um pouco Mais de tempo E anoiteceu Vai saber Quanto tempo Mega Man já tá gastando Pra conseguir salvar Seu criador Mas com certeza Não é pouco O chefe dessa parte É o terceiro Darkman Um robô com nada menos Que um canhão nervoso No ombro E capaz de atirar energia Em forma de anel Que paralisa o oponente Mesmo assim Não é páreo Para o nosso querido Robô azul Última fase E agora a última fase Do castelo Onde enfrentaremos Protoman Esse estágio É mais curto Que os anteriores E fica dentro De uma torre em ruínas Provavelmente A mais alta do lugar No fim Encontramos ninguém menos Que Protoman Mas parece que tem algo errado Vamos ver o que acontece O assobio dele Está um pouco diferente Ai Tá lá Chegou o Homem É o Homem agora Não é Eis que tudo Não passava De uma farsa Não era o Protoman Que estava fazendo Todo esse rebuliço Era um dos Darkman Disfarçado de Protoman Não foi tão difícil Notar que tinha algo errado Primeiro isso viu Completamente estranho E o cara nem se deu Ao trabalho De recuperar o lenço Do pescoço Que é uma das marcas Registradas do Protoman É interessante notar também Que quando o Mega Man Chega Ele não tem intenção De lutar E acaba recebendo danos Até ficar entre a vida E a morte Até que o verdadeiro Protoman Chega e o ajuda Sabendo que tudo Não passava De uma farsa Rock da capa Do Darkman 4 Tome Derrotando ele A gente vê Quem na verdade Estava por trás De essa bagunça toda Dá uma olhada Nossa Quem será Quem será Que está por trás De isso tudo Oh my god Quem será Essa tal pessoa Que está por trás Dos planos De Darkman Tá indo Que é Sulfei Ai temos a parte Chata Tem dois castelos Desse jogo Esse maldito Wily Protoman foi apenas Um pião no plano dele Esse velho está ficando Completamente sem noção Na verdade ele já se tornou Um sequestrador profissional Primeiro a Karinka Agora o Dr. Light Um cara desses Não pode ficar Simplesmente solto por aí E mesmo depois De tantas derrotas E de perder Toda a grana Que investiu em robôs Para ganhar do Mega Man Esse maluco ainda tem A audácia de criar Outros oito robôs E usar dois deles Para tentar ganhar Uma grana a mais No caso o Gero Man E o Crystal Man Lembrando que isso é uma teoria Para a origem dos Robot Masters Desse jogo Não tem nenhuma Na informação oficial Da Cap O que fundamente A falta de dinheiro Do Dr. Wily No Mega Man 5 Apesar de ser uma coisa Óbvia né Imagina o tanto de dinheiro Que ele não gastou Fazendo quatro castelos E mais Faz uma cacetada De robôs até agora Que parou no 40 Já fez 40 robôs até agora Tecnicamente foram seis Castelos Que teve os quatro Dos quatro primeiros jogos E esse teve dois Agora então Ou ele é muito Multimilionário Ou o dia dele Tá acabando mesmo né Não bastasse isso Ele ainda cria um robô Que se disfarça de Protoman Para sequestrar o criador De Mega Man Pelo menos agora Blues tem motivo suficiente Para ficar do lado de Rock E passar a ficar contra Wily O velho usou a imagem dele Para fazer Todo esse plano funcionar Mesmo sendo algo muito bom Ter o Protoman como aliado Mega Man ainda precisa resgatar O Dr. Light Então segue o Wily Imediatamente Para o castelo dele Como eu disse no último vídeo Vai saber de onde o bigodão Tira tanto castelo A primeira fase É uma armadilha completa Espinhos em todo lugar E ainda perto do final Tem um teto compressor Que poderia esmagar facilmente Qualquer desavisado Que passasse por ali Quem espera o Rock No final É o Big Pets O robô com o poder De criar outros robôs menores Para atacar os invasores Ele era parte De um parque de diversões Mas o Dr. Wily O robô e modificou Para defender o seu castelo Olha isso Imagina a tristeza Que é você sofrer Para passar O castelo do Protoman Vai durar ter mais um A segunda fase Parece que é o sótão Onde o encanamento de água Acabou dando ruim E o lugar ficou inundado E como esse lugar Está infestado de metas Acho que o Wily Mandou eles exatamente Para dar um jeito No problema do vazamento E depois de dar uma De encanador Mega Man enfrenta O Sir Cream Key Nine O nome dele é feio E o chefe também Esse robô ataca Principalmente atirando E lançando esferas Sabe-se lá de onde Apesar de ser fraco Contra o Jiro Attack Usar um Buster carregado Também é uma ótima estratégia Eu acho que foi de Buster Eu acho que foi de Buster A terceira fase é curta E leva direto para o confronto Contra os oito chefes do jogo Vamos aproveitar esse tempinho Para falar um pouco de Mega Man A personalidade dele Parece ser bastante influenciada Pela do Dr. Light Ou baseada nela Já que Dr. Light O criou tomando por base A própria interpretação De como seria Um garoto de verdade Que fosse seu próprio filho Rock que depois Se tornou Mega Man Demonstra vários sentimentos Com o passar do tempo E das lutas Que precisa enfrentar Sentimentos esses Parecidos com De uma criança Sou pré-adolescente Mas não restritos A essa ideia de idade Ele é essencialmente corajoso E se importa bastante Com justiça Tanto é que escolheu Sozinho ser modificado De um mero robô Garoto para um robô de combate Nos eventos do primeiro jogo E assim poder parar Os planos de Wily Acreditando que isso Era o certo a se fazer Mesmo saindo Contra as ideias pacifistas Do Dr. Light Mas a vida de Rock Não é fácil Tudo que ele queria Era viver em paz Com sua irmã Ro Seu pai E criador Dr. Light E seus irmãos Como o próprio Proto Man Só que a existência Do Dr. Wily Tornou tudo isso Aparentemente impossível Toda vez que Rock Conseguia alcançar a paz Ao impedir os planos de Wily Seus sonhos se frustravam De novo e de novo A cada nova investida Do inimigo Isso frustrou tanto O sonho de viver em paz Mas foi ficando Cada vez mais distante Que sua personalidade Acabou gradativamente Sendo modificada De um robô Extremamente pacífico Inocente Pra outro mais amadurecido Que sabe que o mundo Não é um mar de rosas Que a vida vai bater E se ele não bater de volta Vai ficar no chão pra sempre Mesmo assim A sua essência Continua a mesma Sua vontade de viver em paz Persiste E a esperança Nunca o abandonou Porque a cada investida Do Wily Rock estará lá Pra defender a terra E lutar pelo que ele acredita Não foi diferente Nas quatro vezes anteriores E não vai ser diferente Dessa vez Depois de derrotar Os oito chefes do jogo Tomando cuidado De não danificar Os chips cognitivos deles Ah, esse aí é tranquilo Esse aí foi até Tranquilo de vencer Mega Man mais uma vez Parte pra cima do bigodudo Dessa vez o Wily Usa uma nave diferente Chamada Wily Press Com essa parada O cientista louco Tenta esmagar Mega Man E só é vulnerável Quando ele está no chão Tornando a luta Um pouco difícil Mas a determinação De Rock É tão grande Que um inimigo difícil Acaba não sendo mais Do que apenas uma pedra No caminho Depois de ser derrotado O Dr. Wily consegue Escapar com uma cápsula estranha E finalmente Mega Man O enfrentará Pra valer Agora a segunda fase Eu acho Tô terminando Nessa última parte Do castelo A gente tem Só alguns inimigos E a luta final A primeira parte Da batalha Contra a Wily Machine 5 Caraca Isso eu não lembro De ter vencido Um tanque Em forma de caveira E o ponto fraco Dela é o canhão Que fica na boca Dessa caveira Diferente de outras versões Essa máquina Não tem uma segunda forma Por isso Depois de vencer Esse negócio É vez de lutar Contra a Wily Em sua cápsula Ah Agora ele vai ficar Se reportando Essa parte É incrivelmente fácil De você vencer Com o beat Porque Assim Qual que é A estratégia que eu usei Você usa o beat Que ele dá o mesmo dano Que um Que um tiro normal De buster Se eu não me engano Ou de um tiro Não Tiro normal Ele tira um De um ou dois Pontos de vida Do Wily A cada ataque E aí tipo E aí o legal É que o mesmo Tanto de vida Que o beat Tem O mesmo tanto de energia Que o beat Tem pra atacar É o mesmo tanto de vida Que o Wily tem Nessa forma Então O que acontece É que Você Usa o beat E só desvias os ataques É só isso O beat Ele vai Ele vai até o Wily Fica atacando E é bom também Que o beat Eu não sei se era programado Pra fazer isso Mas o beat Ele consegue prever Onde que o Wily Vai aparecer de novo Ele desaparece Aparece de novo E aí ele consegue prever Onde é que o Wily Vai aparecer Então tipo De vez em quando Ele vai começar A girar no nada E aí você sabe Que é ali que o Wily Vai aparecer E aí você já sabe Pra onde desviar Com o beat É um pouquinho demorado Mas dá pra vencer Tranquilo Os padrões de ataque São fáceis de enxergar Mas desviar É porque a parte chata Dessa daí É que A parte chata Dessa aí É que como ele fica Aparecendo às vezes No topo e tal O ideal seria Você usar as armas de chefes Pra poder atacar O que você conseguir No topo E depois embaixo Você ataca com as armas Que você tem também Só que o beat É muito tranquilo As esferas de energia Pode ser um desafio e tanto Finalmente Depois de desviar E atacar várias vezes O Wily é derrotado Fiquemos agora Com a cena final Ele caiu Vai ficar pulando aí? Eu sou o Dr. Nuz Eu sou o Dr. Nuz Pegou Vou botar aqui no churro Uh Caraca O Brockman O Brockman é muito forte Aí o Wily fugiu É ele Ele só foge Ele só desaparece Quem diria Quem diria? Quem diria? Protoman saiu da posição De vilão Pra salvador de vidas No mesmo jogo Se não fosse ele Mega Man e Dr. Light Provavelmente não teriam Sobrevivido ao desabamento Do castelo do Dr. Wily Depois de tudo isso Novamente vemos o velho Bigodão escapando Dá vontade de pegar Uma bazuca nervosa E mandar um míssil Na cápsula daquele infeliz Mas fazer o que, né? Pelo menos agora O Dr. Light está salvo Rock também Blues está oficialmente Contra o Wily E as coisas podem voltar A ser como eram Parece que viver em paz Nunca teve um preço tão alto Parece que é errado Viver em paz, né? Pelo menos pro Mega Man E agora Com a história Devidamente finalizada Vamos pra descrição Dos personagens Só uma observação Não se preocupe Por eu não estar detalhando Muito sobre Dr. Light Ou Dr. Wily Ou algum outro personagem Pelo menos desses dois Eu vou fazer um vídeo Especial ou exclusivo Pra eles Porque se for espalhar As informações Nos vídeos de história Vai acabar ficando Um pouco mais difícil De assimilar tudo, certo? Então vamos direto Pros Robot Masters Sobre o Gravity Man Praticamente tudo Que precisava ser falado Sobre ele A gente já viu Então vai uma curiosidade Ele é o único Robot Master da série A ter o corpo Com formato triangular E o Waveman É conhecido por ser Movido pelas emoções Então não sabe Conter as lágrimas Quando algo comovente acontece Nem segura a onda Quando ele está com raiva E exatamente Nesses momentos de raiva Que começa a dar trabalho Atirando o seu arpão Pra tudo que é lado E destruindo o que vier pela frente Por causa disso Acaba sendo um tanto Quanto antissocial E bastante difícil De se lidar Ao invés de conversar Ele prefere mesmo É ir pro fundo do oceano E dar um rolê Com aqueles monstros Abissais de lá, né? E não é só isso O Waveman também odeia poluição Em especial o Lodo Se ele ver Lodo Fih, sai da frente Que vai dar ruim Já o Stoneman Curte assistir filmes E beber óleo Com seu parceiro Gutsman Com quem tem uma amizade Bastante sólida Não se sabe muito bem o motivo Mas Stoneman não gosta De pessoas mesquinhas Bom, ninguém gosta, né? Sobre o Giroman Não tem muito o que dizer Mas tem uma justificativa Pra faqueza dele Contra o Gravity Hold Se o lugar onde ele estiver Tiver a gravidade trocada Sem parar As hélices dele Vão começar a se sobrecarregar Pra ficar mudando A direção da rotação Fazendo ele gastar Muita energia nesse processo A estrelinha Stoneman É um cara romântico Apreciador de artes Como ópera e musicais Ao vivo Praticamente um Don Juan Tanto é que ele acaba Sendo excessivamente emocional E quase sempre Toma suas decisões Sem pensar duas vezes Além disso Um dos sonhos dele É poder viajar Pelo espaço Com alguém que ame de verdade Agora o mineiro Chardman Como é fácil de entender Pelo seu modo de funcionamento Completamente ultrapassado Ele é um cara De raciocínio muito lento Mas fácil de irritar Também gosta bastante De japonês Principalmente de ler Histórias escritas Em katakana O fabuloso Napalman Sofre um pouco De isolamento Já que suas bombas Acabam afastando ele Dos outros robôs Tanto é que até mesmo Os subordinados dele Não curtem muito Ficar por pedro Mesmo assim O Napalman É um cara leal Inteligente E mais pacifista Do que ele aparenta ser Sendo ainda um expert Nas duas coisas Artilharia E negociações E pra finalizar O brilhante Crystalman A boneira de cristal É um cara Meio solitário Prefere ficar sozinho A maior parte do tempo Do que com algum Grupo de amigos Pareceria até piada Mas a verdade É que ele curte Ver o futuro Ou pelo menos tentar Em suas bolas de cristal Por causa disso Muitas pessoas Já acham ele Um charlatão E não se sabe Muito bem o porquê Mas Crystalman Não vai com a cara De cientistas E por hoje É isso aí rapaziada Espero que tenham gostado De mais esse episódio Da nossa temporada Da série clássica Não se esqueça De curtir o vídeo Se você gostou E muito obrigado Um grande abraço Valeu E falou Valeu Então minha gente É isso Espero que tenham gostado Desse vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Se inscreve no canal Do Jogando a Saudade Que tá aparecendo Aqui do lado E é isso aí Qual era o botão Que eu coloquei Pra parar de gravar Tá poxa Eu vou olhar aqui depois É isso aí gente Tchau Tchau